Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies. No Jornal Brasil Atual, nós recebemos agora o Altair Garcia, que é economista do Dies. Bom dia, Altair. Bem-vindo aqui ao Jornal. Bom dia, Rafael. Vamos falar com o Altair sobre uma nota técnica divulgada pelo Dies que propõe alterações na tributação brasileira. Esse documento propõe o que chama de uma tributação mais justa, defendendo mudanças no imposto de renda de pessoa física. A nota conclui que para tornar a tributação brasileira mais progressista e justa, algumas mudanças são fundamentais. Altair, que mudanças são essas que foram propostas pelo Dies? Bom dia a todos. Antes de falar sobre isso, Rafael, eu queria só me autodescrever. Sou um homem negro, cabelo grisalho, estou de óculos, uso uma camisa polo marrom e atrás de mim tem uma estante de livros. Sobre a nota técnica, Rafael, na verdade, o Dies produz essa nota todos os anos e, na verdade, tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade, é a defasagem que essa tabela tem demonstrado desde 1996. Hoje são 134% de defasagem, 135, arredondando, 134,65% de defasagem nesses 26 anos que nós estamos calculando, que é a série histórica aí que o Dies acompanha. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que lá em 1996, os trabalhadores eram isentos até nove salários mínimos. Está certo? Hoje, a base de incidência do imposto de renda começa a atingir trabalhadores de 1,5 salários mínimos. Está certo? Então, isso é muito, na verdade, impacta muito nos trabalhadores e se a gente fizer um cálculo aí do ponto de vista de quem estaria, na verdade, já sendo tributado, isso em 2020 e 2022, isso incide essa tributação em 12 milhões de pessoas. Então, se a tabela fosse corrigida, em outras palavras, 12 milhões de pessoas estariam fora dessa tributação. Basicamente, isso que a nota técnica que vem sendo atualizada desde 1996 mostra, a nota técnica do Dies mostra isso, evidencia isso. Outro ponto que é destacado pelo Dies, Altair, é o aumento no número de alíquotas. Você aumentar a quantidade de escadas, de percentuais para cada rendimento recebido pelos trabalhadores, empresários, enfim, pela sociedade. É isso, Rafael. Na verdade, quando a gente está olhando essa defasagem, a gente está tentando mostrar que, por exemplo, hoje, aqueles que recebem até R$ 1.900,00 são isentos. Se a tabela fosse corrigida, a gente iria para R$ 4.467,00. As pessoas que recebem esse valor seriam isentos. Então, de R$ 1.903,00, hoje, que são isentos, passaria para R$ 4.467,00. Para a gente fazer essa atualização da tabela de imposto de renda, a gente precisa pensar em, na verdade, criar outras faixas possíveis de rendimentos para que sejam tributadas as pessoas. Então, o GS propõe ali, baseado tanto do ponto de vista do histórico do Brasil, como olhando outros países, seja da América do Sul, da OCDE e do mundo. Para você ter ideia, hoje nós temos cinco faixas de imposto de renda. E o Brasil já teve, na verdade, nove faixas, onze faixas de imposto de renda. E teve um teto, Rafael, que atingiu até 60% do imposto de renda. Isso é a história do Brasil, não estou falando nenhuma novidade aqui do ponto de vista do que nós conhecemos. Se a gente comparar outros países, a gente tem países que têm faixas, pode até ter faixas menores, mas tem tetos que chegam a 60%. Só para você ter uma ideia, e os ouvintes que estão nos acompanhando, a OCDE, se a gente compara, por exemplo, o teto máximo de tabela de imposto de renda, a OCDE chega até 41%, e o nosso teto aqui é 27,5%. Se a gente comparar, a média na América Latina é 31,6%. E a média no mundo é 31,3%. Portanto, a gente está abaixo, tanto da média mundial, da OCDE e da América Latina. Então, é possível a gente, no Brasil, fazer um pacto do ponto de vista de atualizar essa tabela de imposto de renda, desonerar esses trabalhadores que estão ali nessa faixa de um a quatro ou cinco salários mínimos, e abrindo a possibilidade de criar uma tributação mais progressiva. Um aspecto importante que as pessoas têm que entender é que, no Brasil, você tributa muito pouco renda e patrimônio. E a gente tem quase 49% dos tributos, que a gente chama de indiretos, que insirem sobre bens e serviços. Então, é possível nós fazer esse tipo de transição de uma forma que você consiga manter a progressividade. No final, a gente precisa o quê? Tributar, usar um princípio da Constituição que afirma o seguinte, a gente precisa tributar aqueles que podem contribuir. É o princípio de contribuição. Então, tributar mais quem tem mais renda. E isso não vem acontecendo no Brasil. A gente também percebe, nas propostas colocadas pelo Diese, a eliminação de distorções na tributação que favorecem a concentração de renda, que são recebidas pela renúncia fiscal, sobretudo aquelas que têm a isenção dos lucros e dividendos que são distribuídos para os sócios e acionistas e os juros sobre o capital próprio. Como é que você avalia essa possibilidade? Você acha que o Congresso Nacional também estaria disposto a rever esse tipo de orientação? Então, Rafael, essa é uma questão importante. Isso já está sendo motivo de discussão no Congresso. Tem algumas propostas lá, inclusive do Instituto de Justiça Fiscal, que estão, e outros, Sindifisco, Fenafisco, Anfip, que estão sendo debatidas nesse sentido, de você, além de discutir essa questão da progressividade na tabela de imposto de renda, você precisa voltar a tributar lucros e dividendos, remessa de lucros e juros sobre capital próprio. Essa é uma briga importante dentro da sociedade brasileira. Precisa ser, na verdade, buscar um pacto nacional com relação a isso. E é importante que as pessoas saibam que o Brasil, só Brasil e Estônia, não tributam lucros e dividendos. A Estônia, para quem não sabe, é um país que tem um milhão de habitantes apenas. Então, assim, a gente precisa enfrentar essa realidade e trazer uma justiça tributária que vai ser muito importante para o Brasil. Para você ter uma ideia, você estava falando no início do programa que o Ciro Gomes falou em tributar grandes fortunas. Essa é uma pauta importante que os presidenciários estão discutindo. E tributar grandes fortunas, isso é um cálculo do Instituto de Justiça Fiscal, Fenafisco, Anfip e Sindifisco, que seria tributar 0,3% dos super ricos, daria aí uma arrecadação de mais ou menos R$ 293 bilhões. Então, isso é importante e é preciso a gente encarar essa realidade de frente para que a gente consiga reconstruir um país que está hoje, vamos dizer assim, extremamente complicado do ponto de vista da desigualdade social. Pois é, exatamente por conta dessa desigualdade social que essas propostas, elas vêm na tentativa de mudar essa equação. O ex-presidente Lula, usando o exemplo dele, que é preciso colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Agora, para que isso aconteça, efetivamente, a população brasileira, o trabalhador, a trabalhadora, tem que levar em conta que é importantíssimo o voto que ele destina para os parlamentares, principalmente deputado federal, deputados estaduais, senadores, para que essas políticas possam efetivamente ser colocadas em prática. É importante que as pessoas tenham essa consciência, não, Altair? Exatamente, Rafael. Existe um esforço que a gente precisa discutir no Brasil, é um esforço de compreensão dessa questão. A gente vê aí pelas ruas um esforço do impostômetro, por exemplo, de falar sobre os impostos e, inclusive, de maneira negativa. A gente precisa discutir, na verdade, a questão dos tributos e o papel do Estado na sociedade brasileira. Ele tem um papel fundamental, principalmente num país como o nosso, que é um país muito desigual, né? E ele ficou muito mais desigual ainda a partir dos últimos anos, né? Então, é preciso a gente fazer uma grande discussão no país, retomar isso, a questão do tributo e o papel do Estado. Isso tem que vir desde as escolas, né? Mas é uma questão quase de cidadania, quase não é de cidadania e é preciso que a gente tenha essa preocupação de retomar esse ponto, né, de uma tributação mais justa, né? E que busque essa recuperação do país. A gente está conversando com o Altair Garcia, que é economista do Diaes. Essas propostas foram entregues, imagino eu, para todos os candidatos à presidência e também a todos, aberta também a todos os parlamentares ou todos os candidatos ao parlamento. Todas as pessoas podem ter acesso a essas propostas. De que forma, Altair? Olha, isso está no site do Diaes e a gente tem feito grandes discussões pelo Brasil com esse tema, né? O movimento sindical também tem pautado a sociedade e os deputados, né? Esse debate, ele é muito importante e dentro de uma democracia, né? Que tem que dar eco para essas discussões. No Congresso, como você falou, tem duas grandes propostas sendo discutidas e tem, na verdade, a terceira, que é essa proposta que discute, né? uma tributação justa e solidária. Então, é um princípio importante quando a gente discute tributação, cada um tem o seu projeto, todo mundo acha que, todo mundo defende, né? Uma tributação, uma reforma tributária, mas cada um defende a sua. Então, nós achamos que ela precisa, a progressividade tem que estar em todas as propostas, né? Do ponto de vista de tornar, na verdade, a tributação algo que seja solidário e que impulsione o país a uma agenda desenvolvimentista. Quero agradecer a participação do Altair Garcia, economista do Diaese aqui no Jornal Brasil Atual, falando das propostas colocadas pelo Diaese para o Imposto de Renda de Pessoa Física, uma tributação mais justa. Altair, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você e a gente espera contar com a tua participação mais vezes. Um forte abraço e obrigado. Até mais. Até mais. Conversamos com o Altair Garcia, agora são 7 horas e 23 minutos, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.